A Semana da Pátria em Pojuca foi aberta na segunda-feira, dia 3 de setembro. Um ato cívico na frente da Prefeitura Municipal deu início às atividades. Na terça-feira, a sessão cívica foi nas praias de Porto de Galinhas e Serrambi. Muitos estudantes passaram pelas avenidas. Na quarta-feira, teve desfile no distrito de Camela. As pessoas chegaram cedo e buscaram o melhor lugar. Na quinta-feira, a programação em comemoração à independência do Brasil foi realizada na praia de Maracaípe. Esse desfile está sendo a melhor coisa para mim. Por quê? Porque é uma festa que reúne todos, que a gente vai falar para a comunidade como é que a gente faz, falar a nossa força, dizer o que a gente se sente por esse desfile. Na sexta-feira, o tradicional desfile de 7 de setembro foi em dois locais. Pela manhã, no centro de Ipojuca, do palanque oficial, a prefeita Célia Salles prestigiou as apresentações. Todos estão de parabéns, pois nunca houve um desfile tão lindo, com tanto amor, com tanta paz. No período da tarde, o desfile foi no distrito de Nossa Senhora do Ó. Os idosos também participaram. Foi um dia para relembrar a história, celebrar a independência do Brasil e ainda reforçar o patriotismo. O povo sonha com o Brasil melhor. E sonhamos todos nós com um dia em que a nação brasileira vai se levantar e dar as mãos. Música Música Música